O Colégio Taylor Egídio, na cidade de Jaguacuara, foi um importante centro de formação de estudantes que viviam em municípios da região do Recôncavo Baiano e algumas vezes até de Salvador e outros que migravam da Chapada Diamantina para viver no internato daquele colégio. Ali estudaram o ensino médio importantes nomes que hoje são da vida do Estado de Sergipe. Dentre estes, podemos citar figuras como o jornalista Mozart Santos, o radialista Carlos Batalha e homens como o pastor Gerson Vilas Boas, conhecido líder religioso da Igreja Batista no Brasil e em Sergipe. Neste vídeo de memórias, o pastor Gerson Vilas Boas nos relata a sua vida como estudante e como funcionário do Colégio Taylor Egídio, em Jaguacuara, na metade do século XX. Vamos acompanhar como era a vida naquele internato do interior baiano durante a metade do século XX. Mas fui bem recebido lá em Jaguacuara porque meu tio era co-religionário do professor Gerson Vilas Boas, que era o diretor. E quando eles souberam que eu era sobrinho de Peixoto, tudo aí, então eles facilitaram, aceitaram bem. Tem nenhum questionamento. Aí eu fui trabalhar em Jaguacuara, lá em Jaguacuara, como uma pessoa que estava em função da disciplina. Mas eu era um menino e já sou mágoa, senão naquele tempo ele era mais mágoa. E o povo nem acreditou no que estava, mas não tinha outro trabalho também. Então o trabalho que eu tinha era me meter com aqueles rapazes fortes e tudo isso, lá com mais uns oito. Enfim, foi assim que eu me lembro da primeira noite que eu dormi em uma cama lá e um rapaz arranjou para mim no quarto dele, Misael. Havia um lugar muito bom para se morar e tudo isso. Então foi daí que a gente começou, eu comecei a fazer de fato o estudo que se chamava-se Ginasial. Isso. Fiz o Ginasial, mas eu consegui uma bolsa através do Medil para uma das minhas irmãs, para duas irmãs. Então eu levei, as despesas é por minha conta, mas eu levei as três. Eu levei primeiro a mais velha, porque eu queria que ela estudasse também. Então eu levei a nova, sem bolsa, sem nada, e ela começou a trabalhar lá no internato, não sei o quê. E então eu recebia pelo trabalho que eu fazia. E então ela foi mais tarde um pouco. Eu consegui, por esse meu Medil, duas bolsas simples também para duas irmãs, a Sérgio Dalma e a Júlia, e que levei mais tarde um pouco. Eu já estava lá para os terceiros, quartos, quinto, quarto ano. Olha, até hoje, eu creio que o colégio hoje não é mais aquele. Eu peguei o ápice, talvez, do colégio Terigídio. Porque se imaginar, do pouco, cinquenta e cinquenta e dois, por aí. O colégio Terigídio, eu considero até hoje, uma mini, grande universidade. porque o que eu aprendi de música, de matemática, de português, de história, geografia, e assim, essas coisas básicas, e as linhas gerais de cultura, o pouco que eu tenho, eu devo, eu já vou parar, vários. Havia, em vários setores, professor de matemática, Walter Miranda, que eu considero o único gênio que eu conheci pessoalmente, ele, Walter Miranda, não, Walter Vaz Andrade, e ele, nada para ele era impossível saber, quase. O que você perguntasse a ele, não é que ele sabia, era só um fonte de sabedoria permanente. Mas, as coisas, ele passava, ele precisava só ouvir, ou ler uma vez, e sabia tudo. Era um gênio mesmo. Mas, por onde ele passava, dava um show nas universidades, era. Os professores diziam, professor Walter, o senhor, meu professor, os professores das universidades diziam isso. Porque ele sabia, uma fórmula, uma coisa complicada de lá, ele, porque ele estudava assim, ele ia muito, de noite ficava sonolento. Aí, eu me lembro de uma faceta desse professor, lá em Recife, que o professor chamou a atenção, porque ele estava, na classe, dando um testemunhão, era o mais velho da classe, dando. Ele ficou calado. Quer ver? Se eu perguntar isso aqui ao senhor, o senhor sabe? Eu acho que eu sei. Aí, chegou lá e disse, o senhor sabe que tem três maneiras de apresentar isso aqui. O senhor quer que eu apresente de qual? O senhor, assim que me marcou mais, assim, não foi um professor de classe, um professor de vida, que era o diretor geral de disciplina. Ele me ensinou como é que se dirige. Walter Miranda, ele foi, mas outros professores excelentes. A dona Estela Cabral de Boa, por exemplo, era de quase tudo mesmo. Ela era do que quisesse. Mas era professor de canto, de música. Era professor, você tem uma ideia, ela dirigia um morfeão de quatrocentos rodos. Qual é o colégio que eu digitei? Não é? Mas era para dar um show. Ela era dramaturga, era uma escritora famosa. E não sei porra, eu tinha um baixo, uma voz mais ou menos média. Então, ela acho que gostou de mim por isso. E, então, ela dependia também do novel, né? Ali como era aquele... mais de quatrocentas vozes. Ela dirigia e também ela escrevia aquelas músicas folclóricas, tudo isso, viu? Ela tinha muita facilidade de tudo. E ela foi uma marca muito forte. O professor de Boa também, como orador, eu conheci na minha vida, supecialmente, três grandes oradores. Eu conheci, supecialmente, Juscelino Kubitschek, via-se, que eu considero o maior orador que tivemos. Eu que adigo isso. Mas acho... e segundo, Carlos de Boa, e terceiro, um colega meu, que veio até aqui, Rosvaldo Araújo, que era o orador nato. Ele veio de toda escola e ele era... singular. Ele, com personalidade, assim, foi... ele foi professor de francês. Ele é descendente francês. E teve outros também, como Mário Borira, que ensinou português. Me cobrava muito, me marcava muito, viu? Mas me cobrava muito. E os outros todos, eu me lembro com muita saudade até. Português. Português segundo matemática. Carlos Bernardo. E outros que eu podia citar. Mas eu tive muitos colegas. Os colegas eram, como se fossem quase irmãos. Eram uns 30, 40 colegas, assim. Mas ele era muito, todos eles, muito distintos. Eles brincavam muito, mas na hora de estudar, estudavam mesmo. O Colégio de Egídio era uma fazenda. O doutor Taylor veio dos Estados Unidos e com um homem de rico da cidade, e juntou para fazer uma escola. E compraram essa fazenda. Que era para ter o colégio, né? O ginásio depois do colégio. E também tem como manter. O objetivo era esse. Eu tenho essa dedução. E até hoje a gente tem uma boa parte, eu acho. E eles tinham, e eles estudaram. E convidaram um dos meus tios, filho do meu avô Francisco, que foi estudar, foi até para os Estados Unidos, estudar inglês, Manuel Peixoto. e eles, na ocasião, convidaram a ele para ser o diretor do Telegídio. Então ele foi um diretor há pouco tempo. Depois retornou para Salvador e foi estudar. a... é por aí. Veio que até hoje ainda tem lá, na entrada logo, assim, uma área de construção. Depois tinha o prédio que eu acho que talvez você tenha visto, era o Salão Nobre. e de lá depois tinha mais uma outra área. Eu sei que era o Ternado Feminino, onde hoje funciona um colégio secular. E... E os outros atrás eram as dependências, e mais distante um pouco era o área de esforço. Eu não praticava, eu não quis praticar. Eu não tinha costume e eu não quis. Foi uma das coisas que eu não devia ter deixado, mas eu não quis. E... Mas tem uma área aí de esporte, eu não sei se até hoje existe, não. Era um campo realmente dentro dos parâmetros. Eu mesmo trabalhava dentro dos recursos da própria instituição, quer dizer, usando o setor disciplinar, não sei o quê. Eu era mais ou menos. E... Mas eu fazia isso por necessidade. Era uma cidade de umas 3.500 pessoas. Era quase remontes, mas eu acho que de agora ainda era mais desenvolvida por causa do colégio. Entendeu? O coração de Alvacuara era o telegínio. Não digo a cidade, mas... O funcionamento da cidade em si. Eles tinham lá o seu governo, tinha tudo, né? Mas em si dependia muito do colégio. No terminal de ginásio eu tinha 3 irmãs. Então eu pensei... Se eu fosse para Salvador, tentar trabalho e continuar o estudo como eu queria, elas ficavam lá sozinhas. Não tinha que vender assistência porque meu pai não podia. E... Então eu resolvi fazer... Eles tinham implantado o curso normal. Então eu resolvi fazer porque tem equivalência de 3 anos para o secundário. E lá no seminário para onde eu ia, no Recife, eles também podiam aceitar porque tem equivalência. Então eu resolvi ficar para uns professores, ou como o Mário Mourinho também não entendeu bem que queria que eu ia estudar. Mas se eu fosse estudar, elas não podiam, talvez, continuar. Então para que elas continuassem e chegaram, todas se formaram lá. Havia uma liderança disciplinar. E que eu fazia parte desse contexto, quer dizer, eu estava aprendendo. Mas era lá e esse coordenador geral, que era o Walter Miranda, era um ex-aluno que foi chamado para ficar. Mas ele era um homem simples, muito bom, mas era muito decidido e o povo respeitava muito. Porque se passei, não estava sem mandar lá embora. Tinha pão, café, etc. Mas tinha ideia, o Miguel de Emílio, ótimo. A gente podia comer repetidamente. Então, não tinha problema. Eles tinham uma variedade, realmente, no cardápio. Eles tinham muito cuidado com isso. A alimentação, eu diria assim, ótima. Tanto na quantidade, como na qualidade. Então, eu fiz já o normal arroz, mas ele introduzia verdura, introduzia outros ingredientes que agradavam a turma. À noite, a gente tomava novamente o Miguel, tomava café, com alguma coisa mais que surgisse por acaso. Mas o normal era isso. As minhas irmãs já estavam envolvidas lá. Já estavam estudando, já eram banquistas. Lá eram meninas que gostavam da igreja, não sei o quê. Tchau, tchau.